Desde o dia 10 a gente tem recebido ela aqui, mas hoje ela veio presencialmente. A gente vai receber a jornalista Rafaela Lourenço, que durante os últimos dias trouxe informação pra gente da 61ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Hoje se encerra a Assembleia e ela tá aqui pra contar pra gente como foram esses dias de muito trabalho, não é Rafa? Seja muito bem-vinda ao nosso Santa Receita, agora pessoalmente no nosso estúdio. Meu querido, um abraço. Seja bem-vinda, Rafainha. Obrigada, linda. Que alegria estar aqui com vocês, né? Agora então no estúdio, não é? É, você viu? Parabéns pelo seu trabalho, viu? Acho que pra todo o departamento de jornalismo que trabalhou muito nesses dias todos, trazendo tanta informação pra gente e também trazendo um pouco de humanidade, né? Falando um pouco dos bispos, do que eles fazem também, além das missões, de ser humano. Acho que isso é tão gostoso também. Nossa, e uma foi? Um aprendizado pra gente também, né, Ab? Assim, é claro que eu tenho que falar de todo o departamento de jornalismo, né? Que foram dez dias de muito trabalho, como você mesmo, né, disse. Dias intensos, né? Desde cedo, as equipes se revezando pra levar pro pessoal de casa e traduzir também, né, o que os bispos estão discutindo, refletindo, né, pra igreja como um todo. E é legal a gente falar também que desde 2011, a Assembleia acontece aqui em Aparecida, né, no Santuário Nacional, né, no Padre, no Centro de Eventos, Padre Vitor Coelho de Almeida. E nesta edição, foram mais de quatrocentos bispos, né, assim, todo o Episcopado Brasileiro reunido aqui e refletindo temas tão importantes. E durante a semana, a gente também entrando aqui com vocês, né, trazendo esses detalhes dos temas prioritários, o tema central também, né, atualização das diretrizes, as realidades da igreja e além também, é claro, dos bispos, a gente sempre no Santa Receita trazendo as participações dos organismos e das pastorais da igreja, né, que também fazem parte deste trabalho de evangelização. Então foram dias intensos e de muito aprendizado pra todos. E é gostoso isso, né, porque você fala que trouxe no Santa Receita os leigos, praticamente alguns leigos, outros não, né, as irmãs que fazem a parte das pastorais, que tem uns trabalhos lindos em frente à marginalização, as pessoas a preconceito, as mulheres à frente à igreja, quantas irmãs fazendo trabalhos incríveis pelo Brasil, né, e é gostoso a gente falar sobre isso, porque as pessoas que estão em casa, a gente tem muitos leigos que participam da igreja, né, que uma missa só acontece porque o leigo que tá ali, ele tá organizando a missa, ele tá arrumando tudo pro padre, então acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso e valorizar essas pessoas, porque tem muita gente em volta de tudo, né. Com certeza, inclusive hoje mais cedo, quem acompanhou também, né, o TJ Aparecida, a gente trouxe um pouco da organização, até porque hoje acabou então, né, essa edição, a 61ª Assembleia Geral, mas como na TV também temos tantas pessoas por trás das câmeras, né, fazendo acontecer os programas, os jornais, na Assembleia não é diferente, são muitas pessoas trabalhando pra que aconteça este encontro. A gente também tentou trazer este lado, né, de todos que trabalharam pra ter o lado também, aí humano, lógico, né, além da parte religiosa, que é tão importante e essencial pra essas discussões. Eu sei que a gente tem um VT aqui. Temos, é claro, temos sim. Então vamos assistir. Vamos. Em dias de Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o trabalho dos comunicadores é essencial, para que as comunidades, paróquias e dioceses, assim como toda a sociedade brasileira, possam ficar por dentro das pautas discutidas e decisões tomadas por nosso episcopado. Toda a rede Aparecida de comunicação, mantida com carinho pela família dos devotos e conduzida pelos missionários redentoristas, esteve mobilizada nestes dias e muitos profissionais se empenharam para reverberar as vozes de nossos pastores. Além da TV de Nossa Senhora, a Rádio Aparecida e o Portal A12 fizeram uma grande cobertura com programas e conteúdos especiais. Antes da Assembleia acontecer, já junto com o nosso editor-chefe José Eduardo, a gente já faz uma programação, uma preparação sobre tudo que a gente vai trazer da Assembleia. Então dentro dos nossos jornais, o Notícias em 30, que é 7 horas da manhã, também Notícias em 15, ao meio-dia 45 e Notícias em 30, segunda edição, nós trazemos os conteúdos da Assembleia também com algumas entrevistas exclusivas. Além disso também a gente traz os nossos boletins de rede, congregando com as mais de 100 emissoras e irmãs que integram a Rede Aparecida de Rádio em parceria com a Cignes Brasil. Historicamente o A12 faz a cobertura digital da Assembleia e também desde o começo nós temos a cobertura da coletiva de imprensa. E aí então a gente trabalhando em conjunto a Rede Aparecida de Comunicação com o pessoal da comunicação da CNBB, esse ano foi proposto então que a gente fizesse em parceria com eles a transmissão diária de dois podcasts. Então eles trouxeram alguns bispos, algumas presenças importantes em relação à Assembleia e aí diariamente então nós fizemos para eles a operação desses dois podcasts diários. Por estes dias em Aparecida recebemos também comunicadores de outras partes do Brasil e do mundo. São momentos intensos de trabalho. A equipe da TV Pai Eterno, também conduzida pelos missionários redentoristas, veio de Goiás para realizar a cobertura dos dias de Assembleia. Para mim está sendo a primeira experiência acompanhar a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil e nesse ano de forma especial como diretor da TV Pai Eterno ter um olhar voltado para essa cobertura de imprensa que acontece durante os dias da Assembleia. E para nós missionários redentoristas que assumimos como missão e como carisma o anúncio da copiosa redenção, levar essa boa notícia que parte da reflexão dos nossos bispos é de suma importância para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil. O jornalista Silvonei José, da Rádio Vaticano, veio de Roma acompanhar mais uma edição da Assembleia. Tempo oportuno para que possamos expressar juntos a sinodalidade da Igreja e ainda para que ele, que trabalha tão pertinho do Papa Francisco, compartilhe suas experiências com os outros comunicadores católicos. Eu posso dizer para você que é sempre uma alegria poder vir ao Brasil, ainda mais quando eu venho a trabalho nesse sentido que não é um trabalho, é uma alegria porque eu encontro muitos dos meus amigos, os nossos queridos bispos. Essa é a minha vigésima quarta Assembleia. Portanto, eu venho à Assembleia quando muitos desses bispos não eram bispos, eram simples sacerdotes. E ao longo do tempo a gente aprendeu a conhecer as realidades brasileiras através deles. Silvonei é maravilhoso, né? Demais. E como, né? Como tem também tanto conteúdo para compartilhar com a gente, né? Tanta experiência. Que gostoso isso. Foi uma experiência boa, né? Muito. Mas ainda não acabou. Então, fica o convite para todos que estão acompanhando, até porque a Assembleia acabou, mas hoje à tarde temos o Dons da Igreja, a partir das 5h40, com a presença então de Dom Jaime Spengler, que é o atual presidente da CNBB, com um balanço desta Assembleia Geral da CNBB. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda à nossa casa, viu? Obrigada. Eu que agradeço, querida. Um prazer estar aqui com você. O prazer é sempre o nosso e parabéns pelo trabalho mais uma vez, viu? Um beijo para você. Um beijão. Um beijo para você.